Sejam bem-vindos ao canal de virada, porque a partida só termina quando o juiz apita. Ainda tá na grande área, rabisco, pé direito, bateu pro gol! De virada! A camisa que entorta o varal! O Brasil vira o jogo! E no vídeo de hoje, que é parte de uma série completa, onde falamos sobre mídias estrangeiras, falando de times brasileiros que vão se enfrentar pela Libertadores ou pela Sul-Americana, hoje os protagonistas são Defesa e Justiça da Argentina e o Vasco da Gama, que vão se enfrentar pela Taça Sul-Americana. Tem pouquíssimas matérias falando sobre isso, porque os destaques, não sei porquê, estão sendo maioritariamente pela Libertadores. Só consegui três jornalcinhas que falam sobre a partida que vai enfrentar o grande Vasco da Gama contra a Defesa e Justiça, time pequeno que tá tentando, aos poucos, com grandes classificações das taças internacionais, se posicionar melhor. Para aqueles que não saibam, a Defesa e Justiça tá chegando à Sul-Americana por classificar no terceiro lugar da Libertadores. Ou seja, estava jogando na Libertadores e caiu para a Sul-Americana. Então, começamos com o jornal Doble Amarilha, que destaca o seguinte. A quinta-26, Defesa e Justiça, que caiu no sábado 2 a 0 contra Colombo, que isso vamos explicar na próxima matéria, se enfrentará ao Vasco da Gama, que jogará este domingo, às 16h, ante São Paulo. Já sabemos que empatou um a um, numa partida magistral, que jogou muito bem o Vasco da Gama, conseguindo um ponto, se salvando de cair na zona de rebaixamento. E, obviamente, fazendo uma boa partida contra um dos times que mais tem levantado o futebol, mais tem melhorado nesse Brasileirão 2020. Não tem um bom presente no Brasileirão, já que se encontra, nos últimos lugares do Brasileirão, na posição 17, com 23 unidades, tem que somar uma pelo empate de hoje, domingo 23. Isso por um lado. Segundo destaque da Página 12, um dos maiores jornais argentinos, vai falar que Colombo venceu a Defesa e Justiça e avançou a próxima fase. Isso que acontece lá na Argentina, o campeonato que está jogando e vence a Justiça, não está dando os pontos para classificação para a próxima fase, Colombo, que ganhou o sacero, estaria classificando. E, para já terminar, infelizmente, essa sessão de poucos jornais, vamos ao próximo jornal, que destaca o que falou o Crespo, que, além de ser o treinador de Defesa e Justiça, ele é um dos maiores jogadores da história da Argentina, jogador da Itália, jogador da Europa, jogador de seleção. Quem lembra, coloque aqui nos comentários, por favor, se vocês lembram desse grande jogador da Argentina, que perdeu vários finais de Copa América contra o Brasil. Então, o que fala é que Crespo, se declara, se decanta, vai apostar tudo pela Sul-Americana. É uma matéria bastante confusa essa, então vou tentar fazer um resumo para vocês. O treinador de Defesa e Justiça, Crespo, falou esse sábado após a perder contra Colombo, que ia dedicar todas as suas forças para competir pela taça Sul-Americana. A prioridade é sempre ser competitivo e é por isso que ele vai lutar pela taça Sul-Americana, porque no Campeonato Argentino já não tem mais chances. E aqui, como vocês podem ver, é uma tradução bastante complicada. Tive que ler essa matéria duas vezes, porque não sei porque mudaram os nomes. E tem algumas palavras até bastante complicadas em espanhol. Mas está falando que vai apontar todos os seus canhões para jogar as oitavas de final contra o Vasco da Gama a próxima quinta-feira. E, obviamente, está falando que vai ser uma partida, a partida de ida contra o Vasco, vai ser de uma grande transcendência e que vai tentar dar uma luta. Esse é o som que estão destacando os jornais argentinos no momento. Talvez amanhã tenha notícias um pouquinho mais específicas, ou mais perto da quinta-feira, porque, obviamente, terça e quarta tem toda a rodada de Libertadores. E é por isso que os jornais argentinos estão destacando muito mais as outras partidas que é a que vai enfrentar o grande Vasco da Gama contra o Defesa e Justiça, que nos últimos anos está fazendo as coisas muito bem e classificando a muitas Copas Internacionais. Mas não deixa de ser um time super pequeno para que a potência do futebol argentino. Assim que, se você é Vasco aí, por favor, coloque aqui nos comentários o que vocês acharam disso, se vocês têm medo ou não desse posicionamento que fez crespo treinador argentino, que vai jogar com tudo, porque já esqueceu o torneio argentino e vai dar tudo pela Sul-Americana. O que vocês acham? Vai dar para ganhar? Não vai dar para ganhar? Como está o time do Vasco? Está melhorando essa partida? E que empate 1x1 contra o São Paulo? Dá esperanças para fazer uma boa participação internacional? Coloque aqui todos os comentários, se inscreva no canal, deixe no like e veja todos os vídeos que temos, tanto do Vasco como do futebol internacional e nacional. Beijo e nos vemos na próxima. Tchau e tchau.